Música Mano do céu Mano Vejam isso Música Caraca velho Música Eita, mano Mano, sensacional, hein Esse aqui, ó, é o baterista Do cantor de arrocha O Tayroni Toca muito esse cara aqui, ó, é o Cristiano Não, é o Cristian É Cristiano, não, é Cristian, né Cristian, Cristian Ribeiro O Cristian Ribeiro Mano, esse cara aqui É o mais novo baterista do Tayroni, né Depois que o Leo Castro saiu Entrou Esse baterista aqui, ó Que toca pra caramba, velho Eu já trouxe aqui no canal Ele tocando aqui alguns vídeos Já Mostrei aqui Esse aqui foi o último Que eu trouxe aqui Tocando de ladinho Tocando de ladinho Sensacional Swing medonho Só que ele já postou, ó Vários aqui que eu não vi E eu quero ver com vocês, beleza Então Se você curte o Tayroni Curte o batera do Tayroni O Cristian Ribeiro Já vai deixando o like aí, beleza Deixa o like aí E vamos lá Eu tô louco pra ver aqui, ó Essa batera aqui tem muita técnica E muito swingado, velho Muito swingado E também muito musical Vamos começar com esse aqui mesmo, ó Completo na íntegra Saca só, velho As frases aí, ó E eu já era Que eu não ia falar no lugar E me receber O barco me falou Mas a mesma respeito Vou descer Que eu nem fiz o lugar A comida do mundo de bom E o amor 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 A gente curte muito fazer a caixa de efeito aí, reverto O legal é esse groove aí, ó A percussão lá, velho Bacana prazo Caramba Bacana esse tipo de tocada ao vivo aí É que é pouco groove e muita virada, né, cara? Acho bacana Mais um aqui, cara Eita Isso aqui tá com áudio mais alto Áudio do LR Ah, cara É o áudio gravado aqui, ó Outra câmera Alguém me preste o telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela LR Ah, tá A gente tá fazendo tipo uma comparação, ó O áudio da câmera com o áudio da mesa gravada Câmera Mano, com certeza eu gosto mais do áudio da câmera Pra fazer esse vídeo Porque o destaque é o baterista, né? O áudio da mesa, ele pega geral Aí tira um pouco o foco do batera Vamos ver mais um aqui Colab aqui, ó Baixa batera Colab Colados mesmo, né? Colab aqui, ó Colab aqui, ó Colab aqui, ó Acorda Colab aqui E aí Colab aqui, ó E aí Caraca! Sensacional! E se você chegou até aqui, mano, nesse vídeo Já vai deixando um like aí Porque tá sensacional, velho Bora mais um aqui, ó Esse aqui, cara, no fogo Ah, não, mas peraí Acho que eu pulei aqui, cadê? Tava aqui, né? Esse aqui, pô Peraí, mas eu vi isso aqui Ah, é É esse aqui agora Parece que a gente tá em um trio, né? Trio elétrico É um trio mesmo Ah, é um baixo aí, velho O baixo ficou meio do centro A bateria tá conseguindo Entrada aí, ó Olha aí, tá? Contando o tempo com a bomba aqui, ó É muita variação, né? Esses grooves Ah, acabou Sensacional, velho Esse aqui é o último Ah, momentos E aí, cara Será que ele vai abrindo o show aí? É isso mesmo, ó Se eu não me engano Acho que eu já vi esse, ó O boi velho que mal É isso mesmo, ó É isso mesmo, ó O que você for, ó Ah, é isso mesmo É isso mesmo Ah, é isso mesmo Ah, é isso mesmo Ah, é isso mesmo Um público, ó Meu público, ó Um público, ó Um público, ó Caraca Caraca, acabou Mano, sensacional Cara, eu acho que pra tocar Esse estilo aqui, ó Tem que ser um cara mesmo Fera, hein? Porque é muita variação, cara Além de muito arranjo que tem as músicas O Batera tem que fazer muita variação De ximbau, caixa, o groove, né? Fica sempre diferente ali Tem que tá Ligado mesmo na Nesse Nesse gênero aí, né? Porque não é tipo forró aqui, é só aquilo ali Não que o forró Seja fácil, né? Só que é mais fácil de tocar do que o arrocha Eu acho, né? Porque, ó É muita variação, cara Ele não é só Não, mano, é cheio de groove diferenciado Em uma música aí, ó Ele coloca uns 10 tipos de variações De pegada De groove E fora os arranjos, né? Viradas e tudo mais Difícil, cara O cara for tocar uma banda assim, ó Tem que ser um cara Por dentro da linguagem realmente Acho que tem que ser uns dois meses Praticando a linguagem Pra poder fluir bem Nesse estilo aí, ó Bem quebrado mesmo Legal, cara É isso aí, fera Se você curtiu Deixa um like aí, beleza? E comenta alguma coisa Comenta o que você acha Do Cristian Cristian Ribeiro O baterista do Tayroni Beleza? Valeu! Tamo junto!